Passado uma semana do incêndio que destruiu o Supergiro, a Polícia Judiciária Civil continua as investigações para apurar o caso. De acordo com o delegado doutor Marlon Luz, que preside o referido inquérito, o incêndio criminoso registrado na madrugada da terça-feira da última semana foi criminoso e a polícia não descarta ainda que tenha sido até mesmo uma forma de retaliação ou de vingança contra o proprietário que vitimou Dalcivan Leite no dia 31 de dezembro. A propriedade do supermercado Supergiro é do autor do crime de homicídio, então a gente percebe que coincidentemente ele se apresentou à delegacia de polícia no mesmo dia em que o seu supermercado foi incendiado. A gente acredita que o incêndio deve ter sido causado por retaliação ao crime de homicídio praticado por ele no dia 31. Até porque existem informações que outras pessoas que ele devia dinheiro não fizeram questão de receber mais esse pagamento e afirmaram que ia cobrar, ia pagar esse dinheiro de uma outra forma. Então a gente acredita que esse incêndio tenha sido uma forma de retaliação do crime de homicídio. No entanto, o incêndio pode ter várias causas e é necessário que a perícia nos dê uma informação da causa do fogo, de onde começou o fogo, o porquê, que produto foi utilizado para a partir daí a gente substanciar e afirmar que o incêndio foi criminoso. Agora um prejuízo também para a proprietária do estabelecimento, que ali só era mercadoria do Fabinho. Agora a mulher ficou no prejuízo. Sim, se o incêndio for comprovadamente criminoso, quem comete esse tipo de crime não vislumbra atingir o patrimônio alheio de pessoas que não estejam vinculadas com determinada situação. Então, por consequência, a mercadoria foi prejudicada, quem tinha parte financeira também nessa mercadoria sofreu prejuízo, mas o que a gente percebe de início é que o incêndio foi provocado para atingir, ou melhor, para tentar atingir de alguma forma quem cometeu o homicídio no dia 31. Agora com relação à conclusão dessa investigação, doutor, por parte da perícia técnica, qual o tempo? A requisição foi feita para que a Politec fizesse a perícia no local do crime. A perícia foi realizada, eles estão dentro do prazo legal, é um prazo de 10 dias. Logo, eles disponibilizarão o laudo para a gente com relação ao incêndio, mas também nós apreendemos uma fonte de prova muito boa, que foi o HD, onde estão armazenadas as imagens de câmeras de segurança. A gente também encaminhou esse HD para a perícia, fizemos a requisição para que a perícia extraia essas imagens e encaminhe para a gente, para a partir daí a gente tentar identificar diante dessas imagens se alguém entrou ou se alguém participou, na verdade, para tentar identificar a autoria desse incêndio. Agora é contar com a ajuda também da comunidade que possa saber alguma informação e repassar a polícia. Exatamente, a polícia aqui em Pontes de Lacerda não tem trabalhado sozinha, a comunidade, a imprensa tem feito um trabalho excelente de transmissão de conhecimento, de contribuição de informação com a instituição. Então a gente pede que se souber, quem souber de algum indício de autoria, quem ouviu dizer, quem cometeu esse incêndio ou quem comete outros crimes aqui na cidade, que entre em contato com o 97, a identidade não é revelada, pode ficar tranquilo, pode se sentir seguro, entre em contato com a polícia civil que a gente vai apurar as informações. Diante do depoimento do Fabinho, como é que ele se comportou diante da gravidade do incêndio do supermercado, doutor? Na verdade, a gente percebeu um certo receio, ele sentiu medo, até porque, como eu falei antes, existem outras pessoas em que ele está cobrando dinheiro e essas pessoas disseram que vão pagar de outra forma, então a gente acredita que a vinda dele à delegacia foi justamente por medo de sofrer outras retaliações. Então, vamos lá, vamos lá.